Oi, meus amores! Olha só, hoje vamos conhecer um projeto incrível. Um projeto de grande evolução. Começa agora, lisa, leve e solta. Ao meu lado, Dereck Filippini, do Projeto Evolução. Olha aí! Tudo bem, Ligia? Tudo bem. Estou curiosíssima desse projeto. Fiquei sabendo, através da Rose, do Fabiano, as pessoas que são sempre próximas da gente, da nossa equipe do canal. E eles começaram a conversar comigo sobre esse projeto. O que seria o Projeto Evolução? É um projeto beneficente, é isso? Não, ele é um projeto social, na verdade. Ele surgiu... A ideia, o sonho, que na verdade é meu, esse projeto, né? Um sonho meu, que eu tinha já há muito tempo. E aí, pouco a pouco, eu fui amadurecer na ideia e nunca teve o start. E aí eu tenho um grande amigo meu, o Ricardo, que ele virou há oito meses atrás, que é exatamente o tempo que faz o projeto. Ele virou pra mim e falou assim, pô, tem um menino que canta funk e tudo mais, né? E se eu não quer conhecer, eu falei assim, pô, eu tenho essa ideia do Projeto Evolução já faz um tempo, né? Então, é um projeto musical. Musical, musical. É um projeto musical para jovens, adolescentes, crianças, adultos, o que seria? Exatamente. Pra qualquer tipo de pessoa ou idade, porque a idade, a ideia, na verdade, é ter essa sensibilidade da música, assim. Então, a pessoa pode aprender a tocar, a cantar, a ter uma desigualtura vocal, entender o que é musicalidade e tudo mais, mas acessível para qualquer tipo de pessoa, entendeu? Sim, sim. Exatamente pra tirar um pouco as pessoas que não estão muito bem na vida pessoal. E a música, como ela é uma arte, pelo menos pra mim, que emociona demais. E que transforma, né? E que transforma, principalmente, ela transforma o dia a dia das pessoas. Mas essa ideia, você veio amadurecendo essa ideia há um bom tempo, não foi uma coisa que surgiu de uma hora pra outra. Não, não. Eu começou, a primeira vez que deu esse estalo, eu estava junto com esse amigo, eu tinha 17 anos. E aí eu comecei a comprar violão, comecei a comprar cavaquinho, teclado, e eu ia comprando e ia aguardando. Não surgia até então a oportunidade de, sempre tinha, ah, eu quero um espaço musical para o pessoal entrar e sair a hora que quisesse. Você veio da música? Isso que é o mais interessante. Eu não venho da música, eu não tenho ninguém da família que é do meio artístico. Tudo pra mim é muito novo. Tudo, tudo. Tanto que está sendo... É porque tanta gente escolhe fazer algum projeto social e escolhe fazer outros tipos de trabalho. Existem vários projetos sociais, né, gente? Vocês dão uma pesquisada depois no Google também. Vários projetos sociais com música. Mas é muito mais difícil por conta dos instrumentos, por conta das oportunidades. É mais ou menos isso? Exatamente isso daí. Eu até sigo um canal, que é o Instituto Anelo, que também é um grupo que também é formado pra... Dar essa iniciativa para as crianças, para as pessoas adultas, a ter essa ideia. O meu eu vejo que é um pouco diferente. Mais porque, assim, ele é voltado para funk, para sertanejo, para rock. Todos os ritmos. Porque a ideia é tentar não só ter essa evolução como desenvolvimento musical, mas também tentar dar apoio para o artista de ver até onde a gente consegue chegar. Por que resgatar essas pessoas? Por que isso? De onde surgiu? Eu vim, na verdade, eu também, assim, vim de uma vida humilde, né? Você veio de comunidade. É, de comunidade. E essa essência que eu comecei a sentir, né, mais aflorada, veio porque eu sempre tive essa ideia de querer ajudar o próximo, entendeu? Eu sempre tive... Como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer para ajudar? Sem que seja naquela ideia de que tem que ser dinheiro, que tem que ser em troca de algum favor. Isso daqui está muito na pele das pessoas hoje em dia, né? Então, como que eu posso ajudar? E aí, a música que era, então, o que eu vinha sentindo, eu falei assim, eu acho que nesse momento pode ser a hora de começar tudo do zero, sem conhecer nada. Tá. Então, a gente vai deixar um pouco o projeto de evolução de lado e a gente vai falar de você. Tá. Tá. Para a gente poder entender isso. O Dereck, então, é filho único ou tem irmãos? Não, tenho irmão. Você tem um irmão? Tenho irmão. E aí, você tem a sua mãe, né? Isso. Tive o prazer de conhecer a mãe dele, fofíssima. Sua mãe e seu pai. Isso. Meu pai faleceu há quatro anos atrás. Quatro anos atrás. Isso. E também gostava de música? Assim, eu ouvia música, mas também não tinha nada a ver com música. E aí, a tua infância, onde foi? Aqui em São Paulo? Foi em Jundiaí. Aqui em Jundiaí, né? Aqui em Jundiaí. Em uma comunidade em Jundiaí. Isso. O que você lembra da tua infância, que hoje te marca muito? Nossa, tudo. Porque, assim, o pessoal que eu vivenciei, uma grande parte lá, no Jardim Esplanado, que eu morei, né? Eu aprendi muito a viver lá. A nossa infância é bem diferente de hoje em dia. Então, era o tempo inteiro na rua, a gente se divertia. Era pega-pega, era esconde-esconde. E sempre, pelo menos onde eu morei, o pessoal da rua, eles sempre foram, assim, calorosos com o próximo. Então, isso também fez muito evoluir a minha parte como pessoa, né? Entendi. Você lembra das dificuldades que você passou com a tua mãe, né? Com o seu pai. Sim, sim, sim. A gente teve momentos muito difíceis, principalmente que é, assim, eu e meu irmão, a gente é adotado. Ah, você é adotado. Isso, meu irmão é loiro de olho verde. Você é louro, meu irmão. É, agora eu tô loiro. Ah, vocês são adotados. Vocês são filhos adotivos. Exato. Tá, foram adotados bebezinhos? Bebezinhos. Nasceu, eu nasci em Santa Catarina e meu irmão nasceu em Curitiba. Entendi. E a sua mãe? Nasceu, já subiu e minha mãe... Já adotou. 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 E aí, mas você sabe quem são os teus pais? Não, não sei. Ou não tem curiosidade? Não, por mim, é como fala, eu tenho um entendimento como pessoa de, assim, eu conheceria normalmente se viessem a querer conhecer, conversaria normalmente, entenderia também o porquê. Eu tenho certeza que também minha mãe, agora, minha mãe também entenderia muito bem essa situação, mas assim, pra mim não infringe nada. Não teria aquele amor? Não, não, não teria problema nenhum, assim. Eu conheceria normalmente. E você já tem filhos? Não. Não tem filhos? Agora tem, acho que uns 10, 15... Que é do projeto. É do projeto. Que é do projeto. Exato. Entendi. Aí você, você, veja quanta coisa você fez na tua vida, né? Exato. Você veio de uma comunidade, aqui em Xundiaí, gente, em São Paulo, veio na comunidade, é filho adotivo, chegou a atingir o sucesso, estamos na casa dele, gente, uma casa incrível, linda, maravilhosa e ainda ajuda milhões de pessoas. A gente tá aqui, você olha pra tudo isso aqui que você conquistou e é o que você imagina. Eu acho que assim, a conquista é uma coisa que muda muito as pessoas, tanto pra bem quanto A ideia de, por Deus, isso daqui tudo que a gente tem é emprestado. Uma hora vai voltar, entendeu? E aí eu agradeço muito, todo mundo que te vivenciou esses momentos comigo, agradece por estar, por ter tido essa oportunidade. Porque a gente sabe que muita gente não vai ter. Sim. Entendeu? Mas a gente agradece e acho que o maior aprendizado é que a gente tem que entender que a conquista ela vem e a gente tem que passar pro próximo, o como que você faz pra ter a conquista. Não em material, mas com um entendimento principalmente como pessoa, entendeu? É, todo mundo pode conseguir tudo na vida. Todo mundo pode, mas nem todos conseguem. Exato. Por que você conseguiu? Na verdade, assim, a minha história, ela vem muito do trabalho do meu pai e da mãe numa empresa, que é a Chintec Cororetano, que, assim, eles vieram de formiguinha, tiveram muitos problemas, pra gente ver, de uma comunidade, de uma situação que o estudo, tudo mais, não é o de priora, vamos dizer, e construíram o que conseguiram construir até então. Após o falecimento do meu pai, aí a gente teve que, porque sempre ele foi o cabeça da empresa, né, ele foi do chão de fábrica até a diretoria e com isso vem um aprendizado, uma bagagem fantástica, eu lembro até muito de uma palavra que ele falava assim, é, pra você chegar onde eu tô, você vai ter que começar a varrena, entendeu? Não tem como você querer estar por cima de tudo se você não sabe o que é estar por baixo, entendeu? Então, assim, com esse aprendizado as coisas vão acontecendo e mesmo o pai numa situação muito difícil, que não tá fácil pra ninguém, após o falecimento dele, a gente conseguiu como família estruturar, segurar a onda, fazer as medidas que tem que fazer pra segurar toda a situação, porque, de fato, o trabalho, ele é isso, ele nunca para, né? E acho que a maior virtude disso daí foi o ensinamento que eles deram como... E a falta dele? Isso daí é uma coisa que eu ainda não pude ter muito tempo pra ter, porque como eu, assim, eu e meu irmão, meu irmão é mais velho, a gente sempre teve uma educação de você tem que dar o suporte pro próximo e isso daí sempre veio de mim também, de ter muita atitude em cima das coisas, tipo, se eu quero fazer, eu vou lá, eu faço, eu tive que ser um pouco forte nesse momento, entendeu? Pra segurar tudo, segurar a questão da empresa, segurar a questão da família, junto com ele que me deu um suporte também pra aguentar tudo isso daí, porque não é uma fase, é uma fase que todo mundo passa de, é, mas, assim, tem que ter muita força. E aí você veio com o Projeto Evolução pra justamente cobrir essa falta que você sente dele. Eu acho que, assim, é, é, eu brinco que tudo, os meninos sabem muito bem disso, eu falo, quem tá maestrando tudo isso daí é Deus, eu só tô sendo o braço dele. É, e aí você tem vários talentos dentro do Projeto e recentemente um dos talentos abriu o show de Marília Mendonça. Exato. Já sofri muito com Marília, ela. Maravilhosa. E aí, quando você viu aquele garoto, esse Bruninho lá, né, o Bruninho, não é isso? Isso, o Bruninho BR. O Bruninho, e lá no palco, o que você sentiu? Vale a pena? Olha, eu até tava brincando esses dias atrás com ele, eu até comentei com a Rose também dessa situação, que foi que deu oportunidade pra gente, eu agradeço muito também a ela por essa oportunidade, o Fabiano também ajudou muito a gente, tá ajudando a gente no Projeto a conseguir chegar onde a gente quer chegar com os meninos. E eu falei pra ela, a situação que eu tive lá dentro junto com o Bruninho e com toda a equipe, foi que assim, parece que tinha sido exatamente a morte do meu pai, eu tive que chegar lá e com uma emoção explodindo no corpo, eu tinha que estar dizendo, você não vem aqui pra isso, vamos fazer isso daqui, quer chorar, chora agora antes de subir no palco, ele até, teve uma hora que eu fiquei assim, ele falou assim, pô, paizão, eu cantei pra duas mil, três mil, aqui tem muito mais gente, eu falei assim, meu, vai e arrasa. Vai e arrasa, a gente não tá aqui, tudo conspirou pra gente estar aqui, pra ser você, pra ser a equipe que tá aqui, pra ser eu, pra estar junto com você, então vamos, só faz, se divirta lá. É, o projeto já diz na evolução, né, vai lá e evolui, vai lá e cresce. E cresce, exatamente, tem que ser assim. Quem quiser, então, colaborar com o projeto, como é que faz? A gente tá criando agora as mídias, deixando ela um pouco mais instrutiva e tudo mais, a gente tem o Instagram do projeto, que é arroba projeto evolução DM. E precisa de doações ou não? Olha, eu sou daquele tipo de pessoa que, assim, eu quero que pelo menos entenda o projeto. Primeiro. Que sinta o projeto antes de querer doar alguma coisa, porque a doação, ela tem que vir realmente de coração, porque o projeto até agora, ele tá vindo totalmente de coração. É pra você entender, eu não sou do meio, entendeu? Eu tô vindo. Porque eu amo isso daí, eu falo pra eles que cada momento que eu tô... É maravilhoso. Tá dando certo, olha aí. É muito gratificante, muito, muito demais. Eu vejo a evolução deles, porque eu, assim, eu sou o chão de fábrica. Eu acompanho cada aula de canto deles, de todos. Alguns deles estavam envolvidos em um caminho errado e você conseguiu tirar? Olha, por incrível que pareça, não. Nenhum deles. Todos. E eu brinco muito com eles, que, assim, desde o começo do projeto, eu nunca coloquei o pé pra fora de casa pra vir as pessoas que estão vindo pra ajudar o projeto, entendeu? Todos que chegam entendem o projeto, entendem a ideia do projeto e, principalmente, não é só eu falar, mas você ir lá e sentir, não é uma mudança de musicalidade, é uma mudança como pessoa. Porque o que eu mais falo pra eles, o que tá pesando muito hoje em dia é que existe uma briga enorme entre o bem e o mal, entendeu? E eu vejo muita gente reclamando, mas não indo contra o mal, entendeu? Então, fazer o bem e tentar mudar a ideia do próximo é uma coisa que é difícil, porque você tem que deixar um pouco a sua vida de lado, né? Entendeu? E as pessoas não querem deixar aquelas mesmas coisinhas de sempre de lado pra tentar olhar o do lado. Você tá com oito meses com o projeto. Exato. Em algum momento pensou em largar? Porque tem gente que começa e não vai, né? Em momento algum, até porque, depois que veio o Pavan, que veio o Marlon, o Davi, o Bruninho BR, o Robinho, que começou a vir um por um, eu coloquei a cabeça no travesseiro e conversa com Deus, assim como sempre, né? E, de fato, eu falei pra ele o seguinte, se tiver que me levar tudo, tem que levar, pode levar. Mas eu estou hoje no momento mais frio da minha filha, depois de tudo que aconteceu. Então, assim, é muito gratificante ver tudo isso que aconteceu. As pessoas juntas, elas ganham uma força contra isso daí. E, assim, aonde a gente vai passando, vai transmitindo. Então, eu não consigo sequer colocar a cabeça e falar assim, não dá. Porque eles mesmos estão falando, se não der, a gente vai tudo junto. Entendeu? Eu estou junto com você. Eu falo assim, mas é isso. Vocês não entenderam só o que é música, vocês entenderam o que é a arte da vida. Que é amor, né? Exatamente. Que é o amor, né? É o amor. A gente, é muito interessante, porque a gente aqui no canal recebe muitos recadinhos. E falam justamente sobre isso. A gente escuta muitas críticas, a gente lê muita coisa que magoa, inclusive, os nossos convidados, às vezes, até a mim mesma. E aqui é a prova que a gente pode falar sobre tudo e que a gente pode conversar sobre qualquer coisa. E que a diversidade, que as diferenças, elas existem, mas elas precisam ser respeitadas e precisam ser abraçadas. Exatamente. Como você abraçou. Exatamente. Perfeito. Obrigada. Imagina, obrigada. Parabéns. Você arrasou nesse Projeto Evolução. Você pede, mas vai botar o trecho, porque ele se emociona. Você se despede dele, que ele te envolve o trecho. Na sequência, o Bruninho já vai estar aí. Ah, o Bruninho já vai estar aí? É, para manter o próprio do mesmo programa. Ah, tá, vai ser o mesmo programa. Se você se despede dele, chama o... Só para dar continuidade. Tá, entendi o que você falou. Eu vou fazer essa despedida, tá? Para dar continuidade. Obrigada, você arrasou. Sucesso. Sucesso, já temos dez, né? Não, tem... Bom, é que contando os artistas, tem ideia, mas tem produtor, tem DJ junto, que é uma equipe maravilhosa. E todos em evolução, gente. Também quero conhecer mais de perto. Tá bom? Mas, Liza, eu agradeço muito. Obrigada. A atenção. Obrigado. Obrigada a você. Por estar dando esse espaço para a gente, para os meninos principalmente, entendeu? Porque isso daí é uma situação maravilhosa. E eu digo que, assim, principalmente para a Rosa, eu falei, está vindo pessoas maravilhosas para transmitir o que tem que ser transmitida. Mas pessoas que estão, de fato, vinculadas com isso daí. Porque é o que eu falei a princípio. Eu não coloco o pé para fora para virem as pessoas que estão vindo, entendeu? Então, eu tenho certeza que a mudança, ela vem. E a batalha, a gente vai, com certeza, para frente. Com certeza. Então, posso conversar com os seus meninos? Posso conhecer um pouco mais esses talentos? Pode, pode. Com certeza. E quero conversar com você também. Vem para cá, Bruninha. E ele já está aqui comigo. Exato. Ai, você é muito chorão. Eu estava me emocionando ali atrás, ali já. Meu Deus do céu. Vamos falar desse show? Vamos falar. Ok. Vamos falar desse show. Você que veio desse projeto Evolução, que é um projeto tão bacana, né, do Dereck. Mas quando você chegou lá, que você viu aquele público gigantesco, abri show para Marília Mendonça, ícone da música sertaneja, e você, funkeiro lá no meio, e aí ficou com medo. Ah, eu nunca tinha enfrentado um público dessa... Magnitude. Dessa magnitude, dessa emissidão, né? Quantas pessoas? Acho que tinha mais de 20 mil pessoas lá. Meu Deus. E, tipo, eu cheguei assim no backstage e eu já ouvia o pessoal gritando, só que eu não tinha a amplitude do que estava acontecendo lá. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu pedia para os produtores deixarem eu ver. Não, fica aí, fica aí. A hora que eu subi no palco, eu queria voltar para trás, porque, nossa... Era um... Tipo, a galera gritava, batia no peito, assim, parecia que levava você para trás. Mas foi incrível. Foi, acho que a maior emoção da minha carreira, nesses seis anos de carreira aí, foi essa daí. Abri o show da Marília Mendonça, que para mim foi sensacional. Quantos anos você tem? Eu estou com 23. 23 anos, seis anos de carreira. Na verdade, seis anos atrás, você se descobriu cantor, artista, ou sempre cantava? Eu cantava no chuveiro, né? Sempre gostei de música. Sempre estava cantando, cantando bastante, é isso? Sempre gostei de música. E funk? Não, é, eu gostava de funk, mas eu gosto muito de pagode. Ah, e como é que foi eu parar no funk? Ah, eu tinha facilidade para fazer rima, escrever letra. Então, aí, alguns amigos meus falaram, por que você não começa a cantar funk? Aí eu falei, ah, vamos ver o que vai dar. Escrevi uma primeira letra lá, o pessoal gostou, gravei. E aí, estou vindo no funk aí já. E pode misturar também o funk e o pagode, não pode? Até que a gente está vindo com umas novidades legais. Ah, gostei, gostei. E aí, como surgiu o Projeto Evolução na tua vida? Ah, o Projeto Evolução na minha vida, eu falo para todo mundo que foi uma benção de Deus, assim, o Dereck, que eu chamo ele de paizão, né, que eu vejo nele muito do meu pai. E o seu pai? Meu pai, ele faleceu faz um ano aí. Um ano e pouquinho, um ano atrás ele faleceu, era um cara que me ajudava muito. De quem? Na minha carreira, meu pai tinha diabetes. E aí, tipo, ele acabou sofrendo algumas coisas aí. E aí a doença foi, tomou os órgãos dele inteiros. Eu estava, tipo, até numa festa e eu cheguei em casa. Eu desabei na hora porque eu não aguentei, assim, eu falei, é meu... É que nem eu falo, no show da Marília Mendonça, tipo, eu só queria que ele estivesse lá para me... Para olhar e dar os parabéns depois que eu descesse do palco. Entendeu? Mas eu acredito que onde ele está aí, Deus quiser, ele está se orgulhando de mim. Com certeza. O homem que ele deixou, né? Com certeza. E o que a gente está levando aí no meio do funk aí. É, e aí por isso que você abraçou o Dereck como paizão. É, porque cuida de mim como... Não só de mim, né? Dos outros meninos também. Sim, sim. Cuida com uma... Você é louco. Por que você acha que no meio de tantos, né? Porque são dez, né? Ou mais, assim, por enquanto dez artistas dentro do projeto. Porque desses dez, você está começando a ganhar destaque. Ah, eu, tipo... Eu não sei, eu sempre procurei, tipo, trabalhar e me ver, tipo assim, eu vejo algum artista que eu gosto muito e está se destacando, eu tento ser igual a ele, entendeu? Então, tipo, eu trabalho em cima das minhas músicas, tipo, eu gosto de fazer música dançante e chiclete para ficar na cabeça da pessoa. Às vezes é até por causa disso. A música, às vezes, é meio chiclete e aí acaba dando um destaque a mais dos outros. Mas eu não vejo o destaque caro dos meninos, até porque são todos iguais, são todos artistas iguais. Só que, graças a Deus, Deus está me abençoando de uma forma que... Que não pode deixar subir para a cabeça. Não pode deixar subir para a cabeça. Tem que ser humilde sempre, né? É, tem que ser. E dentro do projeto, vocês também fazem parceria juntos? Tem o feat com o MC Pavan, tem o feat com o MCD, com o Robinho. A gente sempre está fazendo algumas músicas juntas, algum ajuda o outro em letra. É uma família mesmo o projeto Evolução dele. É legal, né? Porque o Dereck, você vê o Dereck, gente, tão querido. Ele falou sobre esse projeto com tanto amor, né? E aí vocês estão trazendo para ele também todo esse carinho e esse reconhecimento, né? Sim. Reconhecimento é mais legal, né? Sim, sim. Mas o que é mais importante agora, nesse exato momento? A música, relacionamento, família? O que você, hoje, dá prioridade na tua vida? Ah, eu sempre priorizei a família, né? Em primeiro lugar, porque, tipo, se eu não puder cuidar da minha família... Hoje, querendo ou não, eu sou o homem da família, porque, infelizmente, como eu disse, meu pai faleceu. Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã, só que é eu, minha mãe e minha irmã, só que moram já. Entendi. E eu prezo sempre a família em primeiro lugar. Só que a música vem ganhando destaque na minha vida, porque está começando a dar certo, graças a pessoas como a Rose, a Fabiana, o Paisão, que é o Dereck, está dando muito certo a música na minha vida. Força, né? Eta Novinha, música de trabalho dele, né? Então, como surgiu essa música? Essa música, ela surgiu, tipo, eu estava querendo fazer um hit. Eu falei, vou fazer um hit. E aí, começou a vir várias ideias na minha cabeça. Então, eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa fácil. E eu estava... As minhas músicas, particularmente, sempre saem no banheiro, tomando banho. Eu não sei porquê. E aí, fiz a música. Aí, eu mostrei para o Dereck, né? E ela falou, mano, essa música é boa, vamos gravar. Aí, a gente foi e gravou. Ele até acompanhou eu no estúdio lá, deu várias broncas. E foi por que deu bronca? Ah, porque ele gosta da coisa certa, né? É. Tem que estar afinadinho. E tu é bagunceiro. Ah, eu não sou tão bagunceiro. Mas, e o refrão de Eita Novinha? Eita Novinha é assim, ó. Eita Novinha, tu gosta de dançar, então joga balança ao tal do rabetão, ó. E vai no sentadão, quicadão, joga o bumbum na movimentação. É isso aí. Olha aí. Confere lá no YouTube. Então, tá aqui no YouTube também. Tá no YouTube. MC Bruninho BR, Eita Novinha. Então, ótimo. Tem o canal com todas as músicas. Tem outras também. Tem umas proibidonas. É. Proibidão é uma coisa que dá certo, né? Então, eu, quando comecei a cantar, antes do projeto Evolução DM, eu até cantava os Proibidão, né? Só que aí o Dereck falou, ó, vai devagar, porque você já é um menino que já tá um pouco mais evoluído, então a gente tem que trabalhar a sua vida artística diferente. Como se fosse um, pode falar, não sei se você pode falar do MC Kevin aqui. Como se fosse um MC Kevin, entendeu? Claro, Kevin querido. Tornar de mim um MC Kevin na música, né? Entendi. Fazer umas músicas mais light, hits. E no show canta o Proibidão, tá tudo certo. Ah, tem alguns shows que sim, tem outros que... Todos cantam. Gente, já acompanhei praticamente vários shows. Todos os cantores cantam Proibidão. Valesca acabou de voltar pro Proibidão também, né? É, voltou. É legal, é legal. Pra quem gosta é ótimo. É, exatamente. A gente tem que agradar todos os públicos, né? Quem tá no baile ali, tem gente que gosta de ostentação, tem gente que gosta de proibidão. E você gosta de ostentação? Por mais que eu não ostente, eu gosto de ostentação, entendeu? Eu queria ostentar um pouco. Mas a gente ostenta a alegria, a saúde. E antes de conversar com o Pavão, eu quero saber das suas redes sociais. Faça as redes sociais também. Tá bom, dá licença aqui, tá bom? Galera, me sigam nas redes sociais aí, certo? MC Bruninho BR, OFC no Instagram. MC Bruninho BR, meu canal no YouTube. E sigam também nas mídias sociais aí. Spotify, Deezer, palco MP3. Seguem todas, que minhas músicas estão todas disponíveis lá. Só bomba. E fiquem por dentro, demorou? É o Bruninho BR. E pra chamar pavão tem que ter rima. Tem que ter rima? Faz uma rima pro pavão. Se liga no papo, você tá ligado. Eu rimo até de manhã. Vou chamar aqui agora. Meu irmão quer o pavão. Brota, cachorro. E ele já está aqui do meu lado, MC Pavão. Vem aqui. Tudo bem? Olha só, 17 anos, gente. Já tá fazendo o maior sucesso também no Projeto Evolução. Começou a cantar com quantos anos? Ah, eu comecei com 12, 13 anos. Eu mandava rima em cima de beat, de rap. Comecei no rap. Fazia rima na rua com a molecada, assim. Daí eu fui começando a entrar no funk. E gostou? Sempre curti ouvir. Mas nunca, eu sempre tive dificuldade pra fazer letras, essas coisas assim. Entendi. Daí chegou uma hora aí que eu comecei a fazer. Falei, não é isso, isso aqui é meu, eu quero isso aqui e eu vou. E aí você foi? Assim me foi. E foi aí hoje. E fazendo o maior sucesso. E ele também foi convidado pra estar dentro do projeto, né? O Projeto Evolução, que tá mudando, inclusive, a história de Jundiaí. E olha só, então esses meninos estão vindo pra cá, pra esse projeto incrível, super bacana. O que tá mudando na tua vida esse projeto? Tudo. Tudo. É um sonho meu que tá sendo realizado. Eu tenho a agradecer ao Gordão, que é o Ricardo, o Dereck, ao Kel, a todo mundo que dá assistência pra mim. E graças a Deus hoje, estamos indo cada vez, um degrau de cada vez a gente chega. É, é verdade. E é assim que vai, vamos que vamos. E tua família, o que é que acha disso? Ah, no começo minha mãe não me apoiava não. Minha mãe falava, eu fazia uma cima, pai, ela falava, ah, não, para, isso aí cai na realidade. Sei lá, vai ser alguém, pai. Eu falava, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu vou ser. Daí eu vou contar até uma história aqui pra você. Eu tinha, foi a primeira letra que eu fiz, eu nem lembro, eu nem lembro como que era. Eu tava, tava no meu quarto, comecei a escrever uns negócios e eu falava, não, e elas tomando um whisky, eu só no Guaraná, porque eu sou menor, uns bagulho esses. Não, umas coisas, daí eu fui pro banheiro com o papel, daí minha mãe falou, deixa eu ver o que tá na sua mão. Eu falei, não. Ela falou, deixa eu ver o que tá na sua mão. Eu falei, não. Eu dei pra ela, ela pegou e falou, nossa, aqui, não vou falar, faz um. É, não fala porque o negócio, por favor, não faça. Mas a sua mãe ficou brava. É, ela não gostou, não, mas daí com o tempo eu fui estabilizando isso aí. Foi mudando as leis, foi mudando aos poucos, né? É, eu acho que a importância de estar no projeto também é essa, né? Que você vai se conhecendo melhor e vai aprimorando o teu talento, né? Sim, sim. E quem descobriu esse talento? Não para a questão do projeto Evolução, mas alguém da tua família, que tua mãe não tava apoiando, mas alguém da tua família chegou e falou, esse garoto tem talento, eu acho que vale a pena investir. Foi mais minhas amizades, meus amigos. Eu fazia umas letras, eu ia pra rua, trocai ideia com os moleques, falava, ó, fiz isso aqui. Os moleques falavam, não, muda isso aqui da letra, faz isso aqui na letra. E a gente ia, ia sempre melhorando, melhorando. Eu tava indo pra escola, eu e um amigo meu, a gente tava indo pra escola. Daí a gente foi pelo trilho que ia ser mais rápido, né? Sim. Ia ser mais rápido, ia cortar ali, ia pra escola. Daí, infelizmente, eu não sei o que aconteceu, pra falar na realidade, eu não sei o que aconteceu. Na hora que eu vi, eu tava no chão lá, tudo esbagaçado, eu falei, ah, já era. O trem passou por cima de você? Não, bateu só. Só bateu? Só bateu, só. E você, e aí, toda essa parte aqui, abriu, é isso? Abriu, isso. Abriu, você tinha? Eu tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos. E ficou quanto tempo internado pra tentar se recuperar? Por mais que, eu fiquei 12 dias. 6 dias de UTI e 6 dias no quarto normal acalmado. Mas foi bem rápida a recuperação, graças a Deus. Você é forte, né? Ah, graças a Deus, agora estamos aí. E o que você tira de lição desse acidente? Aprendizado, porque eu já fiz bastante coisa errada aí, já. E depois disso aí, eu comecei a me ligar com a vida, né? Ter um pouco mais de amor à vida. Comecei a me estruturar mais, fazer um negócio bacana. A ficar mais próximo da família. Dar uma atenção, querendo ou não ajudar dentro de casa a fazer. Porque toda molecão é assim, sua mãe pede, ah, vai lá, maior chata, maior chata, que não sei o quê. Mas depois que você sempre tem um bagulho na vida, assim, que dá uma lição pra você, que você começa a aprender a partir daí, que é o certo, que é o errado. Entendi. E foi aí que começou toda essa estrutura aí. Aham, e depois de tudo isso, aí ele mudou a vida dele, né? Depois desse acidente e se tornou hoje cantor de funk, né? E tua família hoje tem orgulho de você. Hoje, graças a Deus, todo mundo me apoia, tá vendo que tá dando tudo certo. Bom. Hoje, graças a Deus, tô conseguindo dar uma melhorada, uma estruturada. Tá solteiro, tá namorando, tá como? Tô à procura de uma namorada, de uma gata, quem tiver interesse. Agora, entrega pra mim o Bruninho também. O Bruninho tá namorando ou tá solteiro? O Bruninho, o Bruninho... Eu tô vendo, gente, que esse projeto Evolução é realmente sensacional. Esses meninos, eles são todos cúmplices um do outro. Eu tô sentindo isso. É isso mesmo? É. São todos cúmplices. Não, vou falar real, o Bruninho tá procurando uma gata aí também. Também. E é isso aí. E é isso aí, gente. Mas o que vale a pena mesmo é conhecer esse projeto. Lógico, brincadeiras à paz. Mas vale a pena conhecer o projeto desses meninos incríveis, assim. E o Dereck também, que tá liderando tudo isso com tanto carinho. E trazendo toda essa molecada pra uma vida melhor, com certeza. Assim como é a dele hoje. Então, o que você tem a dizer pra esse cara tão bacana, o Dereck, que tá mudando a vida de vocês? Eu nem tenho palavras pra explicar o que ele, o gordão, é pra mim, tá ligado? Ele sempre foi um pai pra mim, sempre me aconselhou certo ou errado. Ó, faz isso, faz aquilo. Às vezes eu ficava bravo e falava, nossa, mas eu tenho que fazer isso aqui, pá. Só que depois eu via que o que realmente tava falando é um bagulho certo. É o que ia fazer o andar. E é o que, hoje em dia, a gente tá procurando sempre evoluir, melhorar. Tá sempre bem, né? Sempre. Mas aí eu vou te dar uma dica, assim, pra eu ter idade de ser tua tia. Ih, gente, olha. Sua tia. Ter idade de ser tua tia, vou te dar essa dica. O segredo do sucesso é você ter disciplina e saber ouvir o outro. Exatamente. Exatamente. Então, a partir do momento que eu comecei a ouvir melhor as pessoas, tudo mudou na minha vida. Sabe? Então, eu acho que isso vale a pena pra você e pra todos os meninos que também estão aí. Tudo que é bacana, a gente tem que, né, gente, digerir, com certeza. Redes sociais, fala pra gente. Aí, família, segue a gente lá no Instagram. Projeto Evolução DM, MC Pavan Original. Facebook, MC Pavan. YouTube, MC Pavan. É tudo MC Pavan. Tá aqui no YouTube, né? Vai ser ser música nova, vai vir com clipe, vai vir pesada pra vocês. É assim, ó. E também resume um pouco da história. Vou mandar só o refrãozinho dela. Coloca pra cantar. Então, menor, vai girando o mundo. Mostra que cê é mais calabuca de todo mundo. Então, menor, é bola pra frente. Esquece tudo isso, é o fruto da semente. Esquece tudo isso, é o fruto da semente. Ê, 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 ê. Liza Leve e Solta também. E temos o site. www.lizalevesolta.com.br Notícias dos famosos. Blog da Liza.com.br Clica no sininho, compartilha tudo isso, né? Manda pros amigos, manda pra família, manda pra tia, pra avó, pro vô. Manda pra todo mundo. É isso aí. É isso aí. É isso aí, mano. Fsto, tchau, tchau. Fsto, tchau! Fsto, tchau, tchau! Fsto, tchau, tchau!